Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a estudar os conceitos de equilíbrio químico. Comumente, quando a gente representa uma reação química, a gente coloca os reagentes do lado esquerdo, uma seta indicando que uma transformação química está acontecendo, e do lado direito os produtos. E isso dá uma ideia de que todo reagente é convertido em produto. Essa seta única aqui, ela dá a ideia normalmente de que o reagente consome por todo, e acabando, todo produto é formado. Contudo, tal fato nem sempre é verdade. Normalmente não é assim. Dependendo das condições, temperatura, pressão e alguma outra condição, mesmo ainda havendo reagente, a reação parece cessar. Então, a gente tem, coexistindo, reagentes e produtos no meio reacional. Vamos ver um exemplo aqui. O N2O4 se decompõe em NO2, e essa reação pode ser representada da seguinte maneira. Então, N2O4 gasoso se decompõe, estequiometricamente, formando 2 de NO2. Então, os dois na forma gasosa, a representação da equação é essa. Essa reação é ótima para equilíbrio químico, ela é muito explorada, porque o NO2 é marrom, normalmente os gases não têm cor, então é mais difícil da gente observar. Nesse caso, como o NO2 é marrom, visualmente a gente consegue observar uma maior ou menor intensidade. Por exemplo, aqui, foi lacrado nesses tubos de vidro, e a gente percebe nitidamente que, se eu aumento a temperatura, eu tenho uma intensidade maior da cor marrom. O que nos dá uma ideia clara de que eu tenho mais do NO2, porque a intensidade marrom é maior. E se eu pego e diminuo a temperatura desse frasco, ele está lacrado, posso colocar num banho de gelo, então a temperatura diminuindo, a gente observa um clareamento, que significa isso, que NO2, que é marrom, está se decompondo e formando N2O4. Então, o que a gente pode escrever é o seguinte, no aumento de temperatura, a gente tem que o N2O4, que é incolor, ele vai se degradando e formando mais o NO2, porque a temperatura aumentando, eu tenho uma intensidade marrom maior dentro do frasco. O que nos remete, que a gente pode afirmar, que eu tenho uma maior quantidade do NO2. E a gente viu também que diminuindo a temperatura, o processo inverso acontece. Esse que é marrom, começa a se fundir, que no caso, duas moléculas se juntam, para formar essa que é incolor. Então, diminuindo a temperatura, a gente pode dizer que essa reação está acontecendo. Então, a gente tem tanto o N2O4, no aumento de temperatura, formando mais o NO2, quanto o NO2 voltando a formar o N2O4. Esse tipo de reação, que tanto um reagente pode se transformar em produto, quanto o produto pode voltar a formar o reagente, está escrito aqui, em uma outra reação, a gente diz que são reações reversíveis. Elas acontecem nos dois sentidos. O reagente produz o produto, e o produto também pode voltar a formar os reagentes. A representação, então, em vez de ser uma seta única, a gente coloca uma dupla seta, indicando que tanto o reagente pode ir para produto, quanto o produto voltar para reagente. Ou um sinal de igual. As duas representações são aceitas, e a gente verifica as duas nos livros, onde a gente está estudando a respeito disso. Então, eu tenho ou o N2O4 numa reação reversível, dando 2 do NO2, ou eu posso escrever de trás para frente, 2 do NO2, reação reversível, dando N2O4. Tanto uma quanto outra representação, indica esse equilíbrio químico aqui entre esses dois gases. Então, reações reversíveis são reações que ocorrem em ambos os sentidos, tanto no sentido direto para a direita, entre aspas. Na verdade, está tudo dentro de um mesmo frasco. É a maneira como a gente escreve a equação que dá essa ideia de direita e esquerda. Mas tudo, como a gente viu ali num frasquinho, está dentro de um mesmo local. Então, para a direita ou no sentido dos produtos, quanto no sentido inverso, para a esquerda ou no sentido dos reagentes. Que também aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque reagente e produto aqui agora, é um pouco indistinto, né? Porque na reação direta, o que é reagente, o que é produto, na reação inversa, inverte. O que era reagente na reação direta, ele vira produto na reação inversa. Então, depende muito do sentido em que você está indicando esta reação. Mas, de qualquer modo, né? É comum como a gente escreve, né? Reagente primeiro e produto depois, se não vem um indicativo de que é isso que você está falando, presume-se já que é isso mesmo. Veja um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho um reator, eu coloco aqui dentro nitrogênio e hidrogênio. Espera um certo tempo para cada reação. Esse intervalo de tempo pode ser bem variado. Tem reações extremamente rápidas e outras extremamente lentas, tá? Mas aqui nos interessa, né? A qualitativa disso. Então, passado um certo tempo, a gente verifica, né? E eles são em colores, né? Visualmente, ao contrário do outro exemplo que eu coloquei, né? A gente não tem como, né? Saber se formou amônio ou não. São gases em colores. Mas a gente tem equipamentos que nos permitem identificar e determinar quem são as espécies presentes aqui dentro. Então, eu venho aqui, né? E identifico, né? Através de equipamentos adequados e verifico. Ó, agora tem hidrogênio, nitrogênio e amônia. Então, eu posso escrever essa equação desse jeito, ó. Os reagentes nitrogênio e hidrogênio produzem a amônia. E aqui, todos no estado gasoso. Se eu fizer um experimento inverso, colocar amônia aqui, que seria o produto desse, né? Eu faço aqui invertido, né? Ao contrário, eu coloco amônia. Espero um certo intervalo de tempo. E aí, meço as substâncias, né? Que estão aqui dentro e identifico que, novamente, eu tenho hidrogênio, nitrogênio e amônia. Eu posso escrever aqui. A amônia, ela acaba se decompondo e formando nitrogênio mais hidrogênio. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente, né? Em equilíbrio, né? Que é bem legal que, independente do quanto eu coloco aqui desses, ou no outro experimento, o quanto eu coloco desse, se eles forem feitos na mesma temperatura, no final, a relação que existe aqui entre esse e aqui entre esse é a mesma. Não importa se eu começo com esses, ou se eu começo com esse daqui. No final, as quantidades são proporcionais, numa mesma temperatura. Então, eu posso escrever, né? Sem a setinha direta, eu posso colocar uma dupla seta. Então, nitrogênio e hidrogênio, produz amônia, mas amônia também pode voltar a produzir nitrogênio mais hidrogênio. Ou se eu escrever invertido também, né? Tanto vai no sentido direto, quanto vai no sentido inverso. Vamos ver o que acontece, então, na verdade, ó. Se eu pegar nitrogênio mais hidrogênio, produzindo amônia. Amônia é uma das substâncias mais produzidas do mundo, né? Usada aí na agricultura. Então, eu tenho a reação com os reagentes do lado esquerdo e produto. E aquilo que eu disse, né? Se é reagente na reação direta, ela é produto na inversa. A mesma coisa amônia. Produto na direta, reagente na inversa. Vamos fazer um gráfico aqui, ó. Vamos supor que eu tenha alguns experimentos, ó. Eu coloco num tempo zero uma quantidade de nitrogênio. Vamos supor que eu coloquei aí uma concentração de 10 mol por litro e de hidrogênio de 20 mol por litro. Num tempo zero, que eu vou disparar o cronômetro, não tem nada de amônia ainda. Poderia ter feito o experimento inverso, começado com amônia. Aqui, nesse experimento, a gente começa com esses dois, que são os reagentes. Então, zero de amônia. Coloquei dentro de um reator, disparei o cronômetro, o que acontece? Depois de um certo tempo, isso depende de temperatura, por exemplo. Essa reação é feita normalmente a quase 500 graus, bem a quente, né? Então, depois de um certo tempo, eu venho aqui e monitoro a quantidade de nitrogênio. Eu posso monitorar qualquer uma dessas espécies. É lógico que numa reação, do ponto de vista prático, experimental, algumas são mais adequadas para você poder monitorar. São mais fáceis de você monitorar. Essa percepção, quem está trabalhando com isso é que vai ter. Mas vamos supor que aqui eu monitoro o nitrogênio. Depois de um certo tempo, eu calculo, eu determino que a concentração agora é 8. O que aconteceu? Dois mols foram gastos. Dois mols foram usados na produção da amônia. Aqui uma coisa importante, porque à medida que você tem uma das variações, todas as outras são dependentes. A gente não pode esquecer a estequiometria aqui. Se essa equação estiver balanceada, e essa está, a relação é de 1, que a gente não coloca, para 3, para 2. Essa estequiometria tem que ser obedecida. Então é o seguinte, se 2 mols de nitrogênio reagiram, então consumiu 2, qual é a estequiometria? De 1 para 3? 2 para 6, então é o dobro. Que eu tenho aqui, então é o dobro desse, 3 foi para 6. Então se é reagente, gastou também. Então se gastou 6, tinha 20, passou a ter quanto? 14. Então 1 para 3 é a mesma coisa que 2 para 6. Essa proporção é para 4 aqui. Então caiu 2 aqui, caiu de 6 aqui. E a amônia que não tinha nada, aqui vai aumentando, porque o produto aumenta com o tempo. Então 1 produz 2, 2 produz 4. Então eu vou ter 4 de amônia. Passado mais um certo tempo, eu venho aqui e meço a quantidade de nitrogênio novamente. Então eu vou monitorando o nitrogênio. Ah, agora caiu mais 1, tinha 8, caiu para 7. Ok, se 1 mol consumiu aqui, estequiometria de 1 para 3 para 2, então cada 1 que some de nitrogênio, 3 de hidrogênio também são consumidos. Então de 14 some 3, né? Consome 3, vem para 11. E a mesma coisa aqui, de 1 aumenta 2, se consumiu 1 aqui, aumentou 2 aqui. Então tinha 4, aumentou para 6. E assim a gente vai acompanhando esta reação. Vamos supor que passa mais um certo tempo, eu venho aqui e meço, e eu verifico que não houve alteração. Tinha 7, continua em 7. Quer dizer, se não mexeu 1, não mexe ninguém. Então esse continua com 11, esse continua com 6. Ah, será que eu não dei um tempo ainda correto? Será que se eu esperar mais um pouquinho? Passa mais um tempo, eu vou lá, continua 7, continua 11 e continua 6. O que aconteceu? A gente percebe que a partir do tempo 3, as concentrações não mudam mais. A reação parou, empacou. O que está acontecendo? Macroscopicamente a impressão é que a reação parou. Se você tem, por exemplo, aquela reação em que você consegue enxergar dos gases N2O4, NO2, que o N2 é marrom, então você olha macroscopicamente e verifica que a cor não muda. Nesse caso aqui não dá para ver cor, porque eles são incolores. Os equipamentos é que nos dizem isso. Mas macroscopicamente, quando você olha uma reação dessa, que as reações, as concentrações não mudam mais, o que a gente tem? Macroscopicamente a gente fala, ah, parou a reação. No entanto, estudos mais apurados, usando isótopos, que não vem ao caso, mas esse acompanhamento foi feito, e os estudos revelam que a reação continua. Ela não para. O que está acontecendo, então, na verdade? Então, no instante zero, você tinha a concentração máxima desses e a reação começou com uma velocidade máxima direta. Então, eu tinha aqui uma velocidade da reação direta. A partir do momento que a reação vai acontecendo, a concentração vai diminuindo. A gente viu em cinética que, à medida que a concentração diminui, a velocidade da reação diminui. E vai acontecendo aqui, vai diminuindo a reação direta. Ao mesmo tempo, a reação inversa aqui, da amônia voltando a produzir nitrogênio e hidrogênio, no começo era zero, então a velocidade é zero. E, à medida que vai passando o tempo, eu vou aumentando a concentração de amônia. Então, vai aumentando a velocidade. Quer dizer, não existir a zero. A partir do momento que tem amônia, ela pode ter a reação inversa, ela vai aumentando. Até o momento em que as concentrações ficam constantes, não mudam mais. Que momento é esse? Esse é o momento em que a velocidade da reação direta fica igual à velocidade da reação inversa. As concentrações não mudam mais, a velocidade também não. E por quê? Porque as velocidades se igualaram. Eu tinha uma velocidade máxima da direta e a mínima da inversa, que era zero. A partir do momento que vai reagindo, a direta vai diminuindo, a inversa vai aumentando, a hora que iguala, a gente tem o que a gente chama de equilíbrio químico. Então, toda a reação reversa é essa que acontece nos dois sentidos, em um sistema fechado, fechado é onde não há troca de matéria, ele caminha espontaneamente para um equilíbrio químico. Bom, a gente pode dizer que um equilíbrio tem algumas características, que são bem básicas. Primeira, é essa da velocidade. Num equilíbrio químico, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, está aqui um gráfico representando isso. Outra característica do equilíbrio é a concentração, ou as concentrações das espécies não mudam mais. Elas ficam constantes, mas não confundir. As velocidades se igualam. As concentrações ficam constantes, mas não necessariamente iguais. Pode até ficar igual. Seria muito difícil isso acontecer. Mas elas ficam constantes, normalmente não igual. Aqui um gráfico representando isso. Então, três espécies. Eu posso afirmar com certeza que o B e o C, que estão diminuindo com o tempo, são reagentes. É o reagente que vai diminuindo. Então, eu tenho o B e o C como reagente. E o A, que não tinha nada, e vai aumentando como produto. A relação, o quanto, por exemplo, o B cai, o C cai e o A aumenta, depende da estequiometria da reação. Então, aquela equação balanceada, ela nos diz de quanto vai ser essa variação aqui. Não necessariamente igual. Se os coeficientes lá são diferentes, a variação do quanto cai ou quanto aumenta, dependendo se é reagente ou produto, depende daquela estequiometria de uma equação balanceada. A condição de equilíbrio é a de mínima energia. E é justamente por isso que ela caminha espontaneamente para essa situação. Porque é uma situação de menor energia para aquela condição específica de temperatura e pressão. E o equilíbrio é dinâmico. Isso é muito importante. As reações direta e inversa, elas continuam. Elas não param. Macroscopicamente, dá a impressão de que parou. Porém, elas continuam. Mas como a velocidade direta e a inversa são iguais, a impressão é que tem a que parou. O que acontece é o quanto vai no sentido, a reação inversa produz a mesma quantidade. Então, se você gasta 2, a reação inversa produz esse 2 novamente. Então, parece que a quantidade não muda. E macroscopicamente não muda mesmo. Mas a reação está continuando. Os reagentes continuam a reagir, produzindo o produto. E a reação inversa também faz isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.